Relaxe, relaxe, respire devagar e relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo, vá se soltando cada vez mais, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Inspire, segure o ar, expire, novamente inspire. Inspire, segure o ar e expire. Novamente inspire pelo nariz, segure o ar e expire pela boca. Continue repetindo essa respiração, sempre contando até quatro quando inspira, contando até quatro quando segura o ar e contando até quatro quando expira. Quanto mais você respira, mais relaxado e mais profundo você se sente. Enquanto você escuta essa música, o seu corpo relaxa cada vez mais. Relaxe, relaxe cada vez mais. Relaxe enquanto escuta esse som, relaxe enquanto respira, relaxe. A partir de agora você tentou ser capaz de superar qualquer coisa que você sente. O que é emocional é? O que 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 é? Desapego, liberdade, força, ameaça, felicidade, amor, ao sepulcro, ao sepulcro, ao sepulcro, ao sepulcro, ao sepulcro. Desapego, liberdade, força, ameaça, felicidade, amor, ao sepulcro, ao sepulcro. Desapego, liberdade, força, ameaça, felicidade, amor, 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 ao sepulcro. E eu sei que posso realizar como um homem. Você quer dizer que precisa de uma maneira de alcançar. Se está um ambiente, não vai nos reduzir. Você é a senhora de mais dos lados. Agora sempre expresso que você sempre entrevia o mundo que pode mudar. Eu só se enfrentar com algo. Agora, ao que eu vi, eu tenho algo especial para a visão. Eu sou capaz de ficar em uma coisa que ainda fica em altura. Eu sou capaz de ficar em uma coisa que ainda fica em altura. Eu sou capaz de ficar em uma coisa que ainda fica em altura. Eu sou capaz de ficar em uma coisa que ainda fica 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 em uma A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.